Música Meu coração gelou quando meu chefe virou pra mim e disse A pandemia destruiu nossa empresa e infelizmente terei que te mandar embora O que eu ia fazer sem emprego, sem dinheiro pra pagar as contas E com minha filha de 13 anos pra cuidar Apesar de parecer um pesadelo terrível Esse momento doloroso foi a virada de chave que me fez começar meu próprio... Música 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 Música